Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as suas notificações para ser avisado sempre que tiver novidades, valeu? O jornal ASS divulgou que o argentino Matias Vargas, do espanhol, segue na pauta do Flamengo. Aos 24 anos, o meio atacante tem amargado pouco espaço no clube, que tem urgência em negociar atleta para aliviar sua situação financeira. O Flamengo quase contratou o atleta por empréstimo no início da temporada, e já o observava desde os tempos de velha Sarsfield. A situação difícil, do espanhol pode fazer com que Brás e Spindel façam nova investida por empréstimo pelo meio atacante. O argentino se encaixa nas características do estilo de jogo do Mengão, habilidoso, podendo atuar centralizado ou pelos lados do campo, e é capaz de quebrar as linhas ofensivas dos adversários. Suas qualidades o aproximam de nomes como Arrascaeta e Everton Ribeiro, titulares absolutos com Renato.